Muito bem, irmão. Muito boa noite a todos. Nós já estamos online, já estamos transmitindo a nossa palestra especial com o Dr. Roger Olson. Boa noite, Pastor Hidauro. Boa noite a todos os queridos participantes. Boa noite, Pastor Davidson. Boa noite, meu querido Léo. Boa noite, Dr. Olson. E todos aqueles que nos acompanham nessa noite especial, dia 25 de maio de 2020. E teremos aqui uma noite muito, muito especial, uma aula sobre teologia histórica, com o Dr. Roger Olson, sem dúvida alguma, uma das maiores autoridades do mundo no campo da teologia histórica. É um privilégio do Seminário Teológico Congregacional de Niterói. Quero agradecer a presença de todos, todos que vão nos acompanhar. Já conhecem a dinâmica do seminário, onde nós faremos uma exposição de mais ou menos 60 minutos e depois com perguntas que todos irão participar. Eu quero agradecer desde já a presença do Dr. Olson, daqui a pouco eu vou dar a saudação para ele e também agradecer a participação do Léo, que é o intérprete, e do Nicholas também, que estará nos auxiliando. Eu vou me dirigir ao Dr. Olson nesse momento, para poder incluí-lo nessa saudação inicial. Então, Dr. Olson, boa noite do Brasil, boa tarde aí nos Estados Unidos. Dr. Olson, boa noite do Brasil, boa tarde aí nos Estados Unidos. Obrigado. Deixar novamente registrado, já fiz isso offline, mas agora oficialmente, para que todos possam participar, da nossa gratidão ao ministério do Dr. Olson, que tem despertado no Brasil interesse pela teologia histórica. Estou muito feliz por isso. Maravilha. Então, nós já oramos offline, né, mas então eu já vou fazer o seguinte, Léo, eu já vou deixar o Dr. Olson à vontade para poder se dirigir àqueles que estão participando da página conosco e ele fazer uso desse momento. Ok, eu vou comunicar com você. As we already prayed offline, so it's now your time to speak. We are at your hands, and you can use your time to tell us about historical theology and engage with people at our broadcast. Well, thank you. Thank you very much. Muito obrigado. Sorry? É um privilégio estar com vocês. Só para vocês saberem onde eu estou, eu estou no Colorado, às sombras das montanhas rochosas, que é a minha segunda casa. Eu moro no Texas e dou aulas na Universidade de Baylor, em um seminário de lá. E eu tive muitos alunos excelentes do Brasil. E eu tive muitos alunos excelentes do Brasil. Eu sempre fico muito feliz de recebê-los nas minhas aulas e eles me contam muitas coisas interessantes do Brasil. Então, eu fui pedido para falar sobre teologia histórica. Então, a pergunta é, por que estudar e aprender teologia histórica? A resposta parece óbvia para mim, mas isso é porque eu me tornei um acadêmico da teologia histórica 40 anos atrás. Isso foi depois de muitos anos estudando formalmente teologia histórica no seminário e na universidade. Eu quero compartilhar com vocês cinco razões por que cristãos precisam aprender teologia histórica e ter conhecimento sólido disso. Debaixo da direção das escrituras, o que eu chamo de grande tradição, nos ajuda como cristãos como um guia. Nossa tarefa como cristãos hoje é, de maneira fiel, adaptar o discipulado para a sociedade atual. Eu acho que foi o N.T. Wright que comparou o discipulado cristão com atores improvisando o terceiro ato de uma peça. Para o N.T. Wright, existem apenas dois atos da peça escrita. O Antigo Testamento e o Novo Testamento. Eu gostaria de estender a analogia do Wright e dizer que a gente deveria também improvisar o quarto ato de uma peça. Os primeiros três atos da peça já foram escritos. Eles são as escrituras hebreus, que são a promessa. O Novo Testamento, que é a fulfillment. E a grande tradição de pensamento cristã e reflexão sobre eles. Elas são as seguintes. O primeiro ato, as escrituras hebraicas, que são a promessa. O segundo ato, o Novo Testamento, que é o cumprimento. E o terceiro ato, a grande tradição, que é o pensamento e a reflexão cristã em cima disso tudo. Então, o nosso trabalho como cristãos hoje é improvisar o quarto ato a partir do conhecimento que temos das escrituras hebraicas, do Novo Testamento e da tradição cristã de pensamento. Os pais da igreja e os reformadores estavam tentando improvisar de maneira fiel o quarto ato no seu próprio tempo. Mas nós hoje estamos sentados sobre seus ombros. Eu estou misturando analogias de o que a gente está sobre os ombros deles, é claro. Nós procuramos fielmente improvisar o quarto ato da peça cristã. O que os pais da igreja e os reformadores escreveram não é infalível. Apenas a escritura é infalível. Mas o que todos eles escreveram nos dá um direcionamento. Eu falo para os meus estudantes que as escrituras não são tão claras como às vezes a gente gostaria que elas fossem. Por exemplo, vamos falar sobre o mal, o problema do mal. Será que Deus criou o mal? Esse tipo de pergunta não encontra respostas fáceis na Bíblia. Entretanto, os pais da igreja, como o Gregório de Nissa e o Agostinho de Ipona, responderam essa pergunta de maneira fiel à Bíblia. Mas suas respostas foram para além de tudo aquilo que estava explicitamente escrito na Bíblia. Nós temos uma grande nuvem de testemunhas entre o primeiro século e o século XXI, as quais nós devemos ouvir e aprender dela. Eles não estavam sempre 100% corretos, mas eles certamente vieram com ideias as quais nós hoje não precisamos mais descobrir a partir da nossa própria força. Em outras palavras, a grande tradição pode nos ajudar na tarefa fiel de improvisar o disciplado cristão hoje. Essa é a primeira razão. Segundo lugar, não existem de fato ideias genuinamente novas, mesmo entre cristãos. Tudo foi de alguma maneira pensado e ensinado anteriormente. Esse é um dos motivos pelos quais eu me tornei um acadêmico da teologia histórica. Porque, de algum modo, as ideias que são disseminadas como novas entre cristãos, tem alguma roupagem atual para algum pensamento mais antigo. Eu perdi a conta de quantas vezes alguém já tentou me introduzir a uma nova visão do cristianismo e, quando eu fui conferir, essa era uma versão repaginada de alguma ideia muito mais antiga. Eu vou oferecer um exemplo. Eu dou um exemplo. Eu fui introduzido ao que é chamado de teísmo aberto nos anos 90 como uma nova ideia do conhecimento sobre Deus e sobre o futuro. Eu imediatamente reconheci a similaridade com o teólogo alemão Isaac Dornas da visão dele da imutabilidade ética da relação entre Deus e o futuro. E o livro do Dornas foi publicado em 1870. Isso é só um exemplo. O mesmo tipo de coisa tem acontecido comigo por várias vezes. Não é que a teologia histórica me dê algum senso de superioridade, mas ela me ajuda a criar um filtro para eu analisar aquilo que vem aparentemente como um novo. Esse tipo de percepção me veio, eu creio que ela pode nos ajudar a adquirir humildade e sabedoria. Humildade e sabedoria sobre as nossas próprias ideias novas e sobre as outras ideias novas. A gente deveria perceber que nós não somos tão brilhantes como nós pensamos que somos e de que nossos antecessores e antecessoras foram até muito mais brilhantes do que nós. Teólogos, acadêmicos ou pastores, tendem a perceber-se como pessoas muito criativas e inventivas vão colocando ideias que acreditam ser eles realmente novas, mas na verdade são uma reinvenção de algumas ideias muito mais antigas. Por exemplo, se eu tenho uma nova visão sobre a natureza de Deus, eu devo assumir para mim mesmo que essa visão não é inteiramente nova, mas de algum modo eu estou carregando e ampliando algo mais antigo que eu já tinha recebido. A gente tem uma tendência hoje a acreditar que o novo é necessariamente melhor que o antigo, mas isso não é genuinamente verdade. Essa é a minha segunda razão por que a gente deve estudar teologia histórica. Em terceiro lugar, estudar teologia histórica nos ajuda a identificar heresias. A grande tradição do pensamento cristão, na qual eu escrevi no meu livro História da Teologia Cristã, inclui heresias que foram ensinadas entre cristãos muitos séculos atrás e permanecem sendo ensinadas a cristãos hoje. Toda heresia que surgiu no cristianismo antigo ainda permanece sendo cristianismo atual, apenas com uma nova roupagem. Pode parecer de alguma maneira alterada, modificada, mas no seu centro, no seu núcleo duro, ela permanece com uma conexão com a heresia mais antiga. E as igrejas do cristianismo antigo eram repletas de heresias. Qualquer heresia imaginável você pode encontrar, especialmente no período entre o segundo século e o quinto século. Algumas heresias mais contemporâneas, elas estão disfarçadas, então, superficialmente, elas parecem não ter conexão alguma com heresias mais antigas. Mas uma análise cuidadosa da heresia moderna comparada com as heresias mais antigas vai nos mostrar que existe uma conexão com alguma heresia mais antiga. Então, estudar a teologia histórica também é estudar aquele cristianismo mais avessas que é demonstrado pelas heresias como parte da teologia histórica e da história da teologia cristã. Por exemplo, o modalismo antigo permanece naquilo que é chamado de pentecostalismo unicista. E o arianismo permanece existente entre os testemunhos de Jeová. O Pelagianismo é prevalecente no cristianismo hoje, especialmente na religiosidade popular entre cristãos e americanos. Nós ouvimos que os cristãos americanos dizem coisas como Deus ajuda aqueles que ajudam-se, que é simplesmente uma forma de Pelagianismo. e pessoas influentes no cristianismo dizendo coisas como Deus ajuda aqueles que se ajudam, o que é apenas uma forma diferente de Pelagianismo. Então, essa é a minha terceira razão pela qual a gente precisa estudar a teologia histórica. Agora eu sigo para a minha quarta razão. Muitos cristãos tentam ativamente reinventar o cristianismo como se nada de relevante ou importante tivesse acontecido entre o Novo Testamento e a Igreja de hoje. Uma grande medida de tempo e esforço são desperdiçados nas iniciativas para reinventar a fé cristã. O que estudar a teologia histórica pode fazer por mais é despertar o sentimento de que é necessário redescobrir o cristianismo ao invés de reinventá-lo. A gente pode concluir a partir disso, de que, na verdade, não é que não existam coisas novas, mas de que nada é inovador em essência. O que é novo deve ter em conta aquilo que ocorreu antes dele, tomando forma a partir disso e ampliando aquilo que já foi construído. Reinventar o cristianismo é correr o risco de recorrentemente tentar cortar as raízes da fé cristã e acabar inventando uma nova religião, algo que é completamente diferente do que é conhecido como cristianismo. Deus não esteve ausente durante os últimos dois mil anos da história. As nossas igrejas contemporâneas e nossos irmãos de hoje têm muito a aprender com os pais da igreja e os reformadores sobre o discipulado. Deixe-me nomear alguns deles. Eu sou muito impressionado e impactado pelo pai da igreja do segundo século, Irineu. Ele escreveu cinco livros contra a heresia. Ele escreveu cinco livros contra a heresia. Irineu foi discipulado por Policarpo e Policarpo, por sua vez, foi discipulado por João, o discípulo mais novo de Jesus. E isso é uma conexão que é muito genuína e próxima dos discípulos verdadeiros de Jesus e do seu ensinamento. Mas quantos cristãos hoje já ouviram sobre Irineu? Se é que ouviram? Eu acredito que a gente tem muito a aprender com Irineu. Nós deveríamos ler os seus cinco livros contra as heresias. A maior heresia que ele combateu foi o gnosticismo. E o gnosticismo ainda existe hoje. O gnosticismo ainda existe hoje. Outros pais da igreja que deveríamos aprender deles são Origenes, Atanasio e Agostinho. E já pulando para o lado dos reformadores, temos muito a aprender com nomes como João Rus, Martín Lutero, João Calvino e João Wesley. E muitas pessoas chamam Karl Barthes de um pai da igreja contemporânea, e eu tendo a concordar. Então nós temos essa grande nuvem de testemunhas que mantém nossos pés firmes contra as tentações de reinventar o cristianismo a qualquer geração, a qualquer contexto. E a minha quinta razão, para terminar, a minha quinta razão para estudar Teologia Histórica é que para o cristão estudar Teologia Histórica é como estudar sua árvore genealógica. Isso pode acabar revelando muito a você sobre você mesmo. Quando eu dou aula de Teologia Histórica, eu incentivo meus alunos a estudar sobre eles mesmos, as suas identidades teológicas, e procurar na sua árvore genealógica o mais longe que eles podem conseguir. Eu os estimulo a traçar a sua linha de desenvolvimento da identidade teológica a partir de seus pais, seus tios, primos, avós, bisavós, e assim por diante. Então eles escrevem um artigo, desenvolvendo as suas influências teológicas, como elas se deram ao longo do tempo, e descrevendo essas influências. E eles depois comentam comigo sobre o quão prático e produtivo foi escrever esse tipo de trabalho. Por exemplo, eu cresci como pentecostal. Meu pai foi um ministro pentecostal. Mas minha mãe, ela cresceu numa igreja livre, que é uma denominação escandinava-pietista. Tanto os pentecostais quanto os pietistas da igreja livre enviaram missionários de Chicago para o Brasil. Muitos das igrejas do Brasil podem traçar suas origens teológicas e históricas aos missionários das igrejas escandinavas, pietistas e pentecostais de Chicago. Meus avós, eles são imigrantes da Noruega para os Estados Unidos, e eles, ao chegar nos Estados Unidos, pertenceram a uma igreja chamada Igreja de Deus, que é um movimento de santidade wesleyano. Então, a Igreja de Deus em Cristo foi fortemente influenciada pelo movimento de santidade wesleyano do século XIX. Depois que eu comecei a estudar teologia histórica, eu entendi as raízes de influências teológicas mistas que existiam na minha família. Eu ainda tive tias e tias que eram calvinistas. Nossos encontros de família eram frequentemente conversas sobre teologia. Estudar teologia histórica é como se você estivesse pesquisando sobre os seus ancestrais. A diferença é que eles são seus ancestrais espirituais. Entre os meus ancestrais espirituais, eu encontrei uma mulher chamada Phoebe Palmer, que era uma imigrante que morou em Nova Iorque no século XIX. Ela liderou estudos bíblicos gigantescos sobre o poder do Espírito Santo. Ela foi uma das primeiras cristãs contemporâneas a enfatizar a segunda bênção, o preenchimento do Espírito Santo de seu poder. E os movimentos pentecostais e os movimentos de santidade posteriores, apesar de terem esquecido da Phoebe, beberam muito e foram influenciados por os seus ensinamentos. Aprender sobre ela me ajudou a ter uma melhor compreensão sobre mim mesmo. Porque eu fui crescido em uma igreja que ensinava a segunda bênção e eu ainda acredito na segunda bênção. Então, finalmente, existem muitas vantagens quando o cristão estudava a teologia histórica e a história da igreja. Poderia falar por muito tempo sobre outras razões para estudar a teologia histórica, mas eu acredito que falei o suficiente para despertar o seu apetite em estudar a teologia histórica. Finalmente. Finalmente. E perguntas? Perguntas? Antes de tudo, Léo, dá os parabéns ao Dr. Olsen pela preleção que não poderia ser diferente, eu não sei se é ordinária. Parabéns pela preleção extraordinária. Obrigado. Obrigado. Você é bem-vindo. Eu quero deixar um registro interessante para ele. O Dr. Manuel Bernardino, que na semana passada é um teólogo congregacional brasileiro. Eu quero que você tenha consciência disso. Manuel Bernardino, que é um teólogo brasileiro do congregacionalismo, ele fez uma palestra sobre Calbarte. Ele fez uma palestra sobre Calbarte. E ele afirmou que, na opinião dele, Calbarte seria um dos grandes doutores da igreja em todos os tempos. E ele ficará feliz em saber que o Dr. Olsen concorda com ele. E ele ficará feliz em saber que o Dr. Olsen concorda com ele. Eu vou responder. Eu acho Calbarte fascinante e maravilhoso, mas enigmático. Maravilha. Bem, primeira pergunta. Primeira pergunta. No caso, na tradição evangélica, sempre houve uma resistência à tradição da patrística. Valorizada na tradição católica. É bem valorada na tradição católica. E nem sempre entre os protestantes. Não sempre entre os protestantes. Qual a razão desse distanciamento dos protestantes com a patrística? Qual a razão desse distanciamento dos protestantes com a patrística? A resposta disso vai levar muito tempo. Mas eu vou começar assim. Acredito que a igreja católica lê de maneira errada os pais da igreja. Agora, não toda a teologia católica é culpada disso. Por exemplo, Hans Urs von Balthasar foi um grande teólogo da patrística. Contudo, no período dos reformadores, a teologia católica foi mais influenciada por as interpretações medievales dos pais da igreja. No tempo dos reformadores, a teologia católica era muito mais influenciada por interpretações medievais dos pais da igreja. E eu acho que isso ainda é muito o caso. Eu ainda acho que isso permanece muito hoje. Por exemplo, o Papa Gregório Magno, no século 7, ele fez uma interpretação equivocada de Agostinho. Ele praticamente transformou o Agostinho em um Pelagiano, eu acho. Eu acho que Agostinho tremeu no túmulo quando viu isso. Eu encorajo os evangélicos a ler os pais da igreja por eles mesmos, e eles vão encontrar um grande valor lá. Eu encorajo os evangélicos a ir às fontes primárias dos pais da igreja e ler por elas mesmas, e eles vão encontrar muito valor e coisa produtiva. Começam com a Irineus. Comecem por Irineu. Maravilha. Segunda pergunta, Léo. Segunda pergunta. Ela vem do Nordeste brasileiro. A pergunta vem do Nordeste do Brasil. Francisco Tourinho. Francisco Tourinho. Teólogo brasileiro. Brazilian theologian. Escreveu um livro sobre o calvinismo explicado. He wrote a book titled Explained Calvinism in English. Faz a seguinte pergunta. Ele faz essa pergunta. Como o senhor definiria uma heresia no sentido acadêmico? O que é uma heresia? Uma heresia é todo ensinamento que distorce o evangelho. Mas ela precisa ser um ensinamento para ser considerada como uma heresia, não apenas uma crença errónea. E tem que ser uma distorção séria do evangelho, um evangelho diferente. Ok. Douglas Azevedo Pereira. Segunda pergunta. Douglas. Faz a terceira pergunta. Ele faz a terceira pergunta. Em sua opinião, Dr. Olson, quais os teólogos e livros indispensáveis para o estudo da teologia histórica atualmente? Para o estudo da teologia histórica atualmente. Deixa eu ver se eu entendi a questão certa. Que livro sobre teologia histórica alguém deve ler hoje, é isso? Sim, é isso. Aquele que me influenciou bastante foi Justo Gonzales. Aquele que me influenciou bastante foi Justo Gonzales. Eu recomendaria os três volumes dele sobre a história do pensamento cristão. Mas eu não sei se eles foram traduzidos em português. Eu acho que eles foram, mas eles não são mais printados. Ele tem um volume curto que condensam os três em um, eu acho. Vou fazer um parênteses aqui. O Roger Olson não sabia se a história do pensamento Cristo, Justo Gonzales, havia sido traduzido. Até onde eu sei, o livro tinha esgotado as cópias. Se alguém sabe se ainda vende, comenta aí e faz a tua notícia pública. Mas ele também comentou que o Justo Gonzales tem um livro que resume os três volumes da coleção sobre a história do pensamento cristão. E esse eu também não sei se está traduzido. Leo diz pra ele que esses três volumes da história do pensamento cristão está traduzido para o português e vários seminários e faculdade e teologia tem como livro o texto. O Justo Gonzales. Bom, eles são excelentes. Mas eles são grandes e difíceis, então compre meu livro que é mais fácil. Isso é porque eu conto histórias no meu livro. Porque eu conto histórias no meu livro, então é mais divertido o livro. Isso é o segredo para a popularidade do meu livro, são as histórias que eu conto. É o segredo para a popularidade do meu livro, são as histórias que eu conto. Maravilha. Leo, Marlon Marques. Marlon tem uma pergunta. Pesquisador da teologia arminiana. He's a scholar that studies arminian theology. Faz a seguinte pergunta. Dr. Olson, o senhor concorda com a nova perspectiva sobre Arminian? Dr. Olson, do you agree with the new perspective on Arminians? I'm sorry, repeat the question. Do you agree with the new perspective on Jacob Arminians? The new perspective? Yeah. I'm not sure what that refers to. Ele não tem certeza sobre o que essa tal nova perspectiva se refere. Está em dúvida se se trata da noção de que Arminio se baseou na ideia de conhecimento médio. Eu acho que isso deve ser. Ele acho que é isso mesmo, Pastor? Sim. Houve um longo debate sobre Arminio e Molinismo, ou conhecimento médio, e eu tomo a posição que Arminio jogou com isso na sua mente, mas, ultimamente, não se confundiu no Molinismo. Se fosse o mesmo, teve um longo debate sobre Arminio e o Molinismo, mas acho que a ideia de conhecimento médio, o Arminio mais usou como um experimento intelectual para exercitar algumas hipóteses, mas ele não abraçou isso de verdade. Existem algumas passagens, poucas passagens nos trabalhos de Arminio que aparentemente apontam para o Molinismo, mas eu acho que, no coração da matéria, o Molinismo conflita com o Arminio. Cícero Ramos. Cícero tem outra pergunta. Da região sul do Brasil. Se os pais da igreja eram unânimes acerca das doutrinas centrais da fé cristã? Regarding central doctrines of Christian faith. Yes. Yes, sim. É uma pergunta complicada que exige uma resposta complexa, mas dá para responder simplesmente dizendo sim. Então, por exemplo, eles concordavam com o centro, mas talvez não com a periferia. Dá para dizer que eles concordavam com o que é a central, mas nem tanto com o que é a periférica. É. Eu acho que diz para ele que essa é a percepção que se tem realmente nas instituições teológicas aqui no Brasil. De que eles concordavam. Aqui no Brasil, isso é uma concepção comum, que eles concordavam sobre o que é central, mas não sobre a periferia. Então, a minha visão é que se você começar com a união hipostática e a descreve para a Ateneus ou até a Irenaeus, eles diziam, mas claro que é assim. A minha visão é que, por exemplo, se você pega a união hipostática e descreve ela para a Irineu ou a Ateneus, eles vão dizer, ah, mas é claro que é assim. Mas nos detalhes, eles tinham diferença de opinião. Perfeito. Marcia Elias. Marcia, é uma irmã. Marcia, Marcia. Sorry, she's a woman. Quais as características de Calbarte que o senhor destacaria para classificá-lo como um pai da Igreja Moderna? Para classificá-lo como um pai da Igreja Moderna. Sim. Seu cristocentrismo é a primeira coisa. A primeira coisa é o seu pensamento cristocêntrico. Então, toda a teologia é uma série de reações para diversas coisas. E Calbarte conta para mim como um pai da Igreja Moderna porque ele superou a teologia liberal. Calbarte, para mim, conta como um pai da Igreja Moderna porque ele superou a teologia ideal. Quando Calbarte começou a escrever seu comentário à epistódio de Romanos, a teologia liberal era dominante na Europa. E ele praticamente sozinho reverteu essa tendência para uma visão mais cristocêntrica. E, por último, acho que dá para dizer que o Calbarte acreditava no sobrenatural e em milagres. E muitos, ou se não a maioria, dos teólogos liberais de seu tempo não acreditavam nisso. E, por fim, deixa eu não esquecer da ênfase trinitária dele, que também praticamente sozinho ele trouxe de volta a doutrina da trindade no centro do debate teológico. E essa doutrina, no tempo dele, tinha caído numa rejeição quase completa. Eu paro por aqui. Eu podia falar muito mais. Pergunta se ele concorda que a Carta aos Romanos... Termina a pergunta primeiro para eu traduzir isso aí. Se ele concorda que a Carta aos Romanos que Calbarte escreveu, o comentário, em 1918, se quebra a coluna vertebral da teologia liberal. Regarding Barr, você concorda que o comentário sobre a Epístola dos Romanos se rompeu a espina da teologia liberal? Sim, é o que eu meanti. Sim, por isso que eu vou te adicionar. Ok. Leandro Ribeiro... Nós temos uma pergunta do Leandro. Leandro Ribeiro, ele faz um comentário interessante sobre Balthazar Rubemeyer. Ele made some interesting commentary about Balthazar. Há estudiosos que falam que ele foi poupado e até ajudado por Zwinglio. Perdão, pastor. Eu entendi que era o Hans Balthazar. Há autores que falam que ele foi ajudado por Zwinglio. Roger Olsen, Dr. Roger Olsen, que ele foi perseguido por Zwinglio. E aí o Leandro Ribeiro pergunta sobre as fontes que o Dr. Olsen utilizou para poder afirmar que ele foi o Zwinglio, um dos perseguidores do Balthazar Rubemeyer. Há um desagreamento quando falam sobre Balthazar, porque alguns dizem que ele foi ajudado por Zwinglio e outros dizem que ele foi perseguido. A pergunta é sobre as fontes. Que fontes você usou para fundamentar sua opinião sobre isso, né? Oh, I don't have my library with me. Eu não tenho a minha biblioteca comigo aqui agora. Olha para as notas de rodapé. Você vai achar lá. Tá aí, Leandro. But both are true. He was very impressed with Zwingli in some ways and went to Zurich for a public disputation with Zwingli, hoping to convince Zwingli to become an Anabaptist. But Zwingli then had him tortured. Which I hold against Zwingli. I think it was a terrible thing. So, this you can find in a massive volume on the radical reformation. And I'm trying to think of the author's name, but it's not coming to me right now. He taught at Harvard University. But it's the magisterial book on the radical reformation. Tem um livro muito importante sobre a reforma radical escrito por um professor, um acadêmico de Harvard, mas agora eu não lembro o nome. Então, vocês vão ter que me perdoar. Leo, diz a ele que o nosso querido João Chaves... João Chaves, our friend, is making a question. que foi aluno do Dr. Olson, para quem não sabe, aluno privilegiado, Dr. Olson, faz a seguinte pergunta. Pergunta se ele seria, se estivesse no Brasil, ou trabalhando no contexto latino-americano, o teólogo da libertação. Se você estivesse no Brasil ou trabalhando em algum outro lugar na América Latina, o teólogo da libertação é uma categoria muito ampla. Eu tenho simpatia por parte da teologia da libertação, mas não por toda ela. O João escreveu um livro sobre teologia da libertação e eu estou incluso no processo desse livro. e eu tenho certa simpatia pela aula mais moderada da teologia da libertação. Eu acredito que a teologia da libertação não alcançou os seus objetivos básicos em toda a América Latina e alguns latino-americanos vão acabar te acordando de mim, mas eu acredito que os governos opressores que existiam no período da teologia da libertação, eles não existem mais. Então, eu acho que isso é um cumprimento dos seus objetivos. E eu acho que isso é parte por causa da influência da teologia da libertação na Igreja Católica. Eu acho que o fim desses governos ou desses governos opressores é, em grande medida, fruto da influência da teologia da libertação, principalmente pela veia católica. Comenta com ele, Léo, que o João Chaves é bastante conhecido, porque eu conversando com a doutora em História aqui no Brasil, quando eu citei o nome do João Chaves, ela fez elogios ao trabalho. Então, o ex-aluno dele está voando. O João está dizendo que o João é bem conhecido no Brasil, porque o professor Hidalgo está trabalhando no seu Ph.D. e quando ele estava falando com o professor, o professor conhece o João e o seu trabalho. Sim. O João é um homem maravilhoso. Uma mais pergunta, então eu tenho que ir. João é um cara incrível. Mais uma questão e eu tenho que sair. A última pergunta que vem do Guilherme Klembin. se o protestantismo é fruto do trabalho dos reformadores, qual a dificuldade dos pentecostais com os reformadores? A última pergunta, do Guilherme. Se o protestantismo é o trabalho dos reformadores, qual é a dificuldade que os pentecostais têm com os reformadores? Yes. Early pentecostals knew very little about church history, but pentecostals have come to know more about the reformers and agree with many of them. Pentecostals are Protestants, and so they are very much in agreement with Luther's teachings on sola scriptura and sola gratia and fides, but they think the reformers neglected the Holy Spirit. Os pentecostais mais antigos tinham pouco conhecimento da história da Igreja como um todo, mas o próprio movimento pentecostal foi se autocriticando e corrigindo. Os pentecostais mais contemporâneos têm acesso não só aos reformadores, mas à história da Igreja como um todo, uma base sólida, e eles concordam bastante com o ensinamento de Luthero no Sola Escritura, Sola Gratia e Sola Fide, mas eles discordam bastante com os reformadores porque acreditam que eles rejeitaram o papel e a obra do Espírito Santo. Então, todos os reformadores da reforma magisterial eram cessacionistas. E os pentecostais não são muito fãs desse aspecto da reforma. Mas alguns dos anabaptistas não eram cessacionistas e falavam em línguas. Mas alguns anabaptistas não eram cessacionistas e falavam em inglês. Então, quando eu era pentecostal, quando eu estava no meio pentecostal, eu costumava ouvir e gostávamos muito dos anabaptistas e da reforma radical. Thank you very much. Muito obrigado. Leo, nós que agradecemos, agradecemos imensamente ao Dr. Olsen, ao tempo dele que é tão escasso e ele gentilmente abriu um tempo na sua agenda para nos atender. We thank you because we know your schedule is so tight to open the space for us. We are very grateful for having you here with us. Yeah, my pleasure. Thank you for having me. And God bless. O prazer é meu. Muito obrigado por me convidarem e Deus abençoe. Amém, querido. E a você que nos acompanhou, a nossa gratidão, minha gratidão ao pastor Davidson, ao Léo, ao Nicolas, que deu suporte para a gente também nas perguntas. O Dr. Olsen havia dito que o tempo dele seria um tanto limitado para poder estar com a gente mais tempo e a nossa gratidão, portanto, a todos que nos acompanharam. Deus abençoe a todos. Fique com Deus.